Vamos lá, voltando aqui, uma coisa que as pessoas falham muito é o seguinte, você tem que entender qual caminhaza do seu adversário, a gente foca muito no que a gente quer fazer, na vida também é assim, é que a vida nem sempre é uma competição, mas você tem que tentar se antecipar o seu adversário, ou uma pessoa, enfim, vamos, uma situação de partida, o que ele quer fazer? Antecipar os acontecimentos, vamos dizer assim, não necessariamente estar envolvido com outra pessoa, numa competição, numa disputa, mas tentar antecipar os acontecimentos, o que ele quer fazer aqui, o branco? A vida também é assim, meus jovens, o branco tentando coroar, né, claro, antecipar a circunstância, coroa não, claro, mas como ele é coroa? Sim, sim, coroa está certa, a intenção dele, né? Então, se ele avançar o peão de G, você tem uma configuração, porque aqui o preto quer empatar, o preto está feliz com o empate, esses peões são muito fortes aqui, né? Isso, só que quando vier G7, mesmo se jogasse o branco aqui, se jogar G7, você tem um, aliás, peraí, esse, 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 é, mesmo se jogar o branco, você não perde, se ele jogar G7, torre G3, vamos lá, G7, torre G3, o que o branco faz aí? Não, não, está indo para frente ali, G7, torre G3, rei F7, rei D4, F6, rei E5, essa formação de defesa é suficiente para o empate, está muito alta a música? Ah, foi para o 25, costumava ficar no 30, está um pouco mais alto mesmo, você tem razão, vou voltar para o 30, 25, agora voltou para o 30, valeu para avisar, não sei porque aumentou, um beijinho mais alto mesmo, Pronto, beleza Entenderam essa, essa, configuração de defesa? Não, G7, torre G3, rei F7, rei D4, F6, rei E5 Vocês conseguem visualizar essa posição na cabeça? Não, vamos lá, treino Vamos trabalhar aí essa Nesse cérebro tão valioso que todos vocês têm Todos vocês, sem exceção Minha cabeça está doendo, quer dizer que está funcionando então, está funcionando G7, torre G3, rei F7, rei D4, F6, rei E5 Então, depois de rei E5, o branco não consegue progredir De ponta cabeça? Não, não está de ponta cabeça, o branco está indo para a frente, como assim? Ó, vou só mostrar aqui, vamos fingir que o preto fez um lance X aqui Jogou torre D3, né, que é ruim G7 que é ruim também, lá, lá, lá e lá Beleza, essa posição que eu queria mostrar para vocês, só que empate Se G8 eu tomo ali, rei toma Se você jogar aqui, você toma aqui, por exemplo Se eu jogar aqui, você incrivelmente não ameaça nada de brancas Não ameaça nada de brancas Isso aqui é uma configuração de defesa que empata Porque esse F7 eu tomo e eu cravo o seu peão E você não consegue, né, coroar o peão Mesmo sem o rei preto estar na defesa, né Legal, né, essa informação? Essa informação é legal, é importante Acontece bastante isso nos finais, digo É uma coisa que pode acontecer, não é tão raro Surger esse tipo de defesa F7, RG7 E o preto pega o peão ali F7, torre G7 E aí, toma o peão aqui Boa explicação, pena que você joga há 3 meses Logo tudo que você diz vai do lado Então, voltando aqui A ameaça do branco não é G7 A ameaça é jogar rei G7 F6, F7 Porque aí, quando o rei encostar pra cá Ele não gruda no peão de F6 É muito mais difícil Vamos ver que o preto faça um lance X Eu jogo rei G7 E agora eu não consigo chegar Ó, é assim, torre F3, né, seria? F7 Eu jogo aqui e agora não... Passei longe de chegar, né? O branco coroa e ganha Sobra o peão, né? Então é isso mesmo Torre F3, única Esse é um lance difícil pra caramba This is empatation Empatation Yes Very empate here Esse é um lance bem difícil Esse é um lance não é intuitivo A música do vídeo Que o supigão é de você Verdade Lá em Catanduva O que a gente tá ouvindo mesmo? Ah, era um... Ah, essa que é Wasted Years, né? Pô, era pra ter aprendido já Tablation Porque é o seguinte Se eu jogar esse Aí eu volto E eu consigo grudar aqui no peão Aí eu não consigo jogar esse Porque o peão tá caindo E se rei E6 Como que faz agora? Tô em G3? Não, né? Como que empata agora? Depois de rei E6? Rei D4, F6 Faz o que daí? Então eu tô em G3 E F7, né? Rei D4, F6 Is the movie? Mas rei E5 ou rei G7? Rei E6, F7 Aí perdeu, né? Mas aí, mas aí? Mas aí? Rei F7, Stair Não deve ser esse o lance Mas é rei F7, e aí? Aí eu ameaço F6 e rei G7 de novo Rei D4, F6 Rei E5, rei G7 Ah, rei F5 eu tenho, né? Tá, tá, tá certo Aqui eu jogo esse, né? Tá certo Rei F5 eu esqueci Aqui, aqui, tá bom Eu não tava nesse lance, tá? Tô em G6, tô em F6, sim Tá, então é isso, é Tô em G3 Tô em F3, exclamo aliá, desculpa Aí ele fala um monte de coisa aqui É, aí ele fala rei E6, tô em G3, isso é E aí se G7 eu volto Rei F7, rei D4, F6, rei E5 Aí deu boa Tá, tem mais um exemplo que eu não vejo muita necessidade Divorécio aí me maltratou muito nesse tipo de final, é Eu acho muito legal esse aqui Mas são bem difíceis, né? Muito cálculo, né? Muito cálculo e um pouco menos de conceito nesses Quando você! E aí E aí E aí E aí Obrigado.